Tiago Sena Virou, tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Olha, tá pensando que cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Tu não me merece Mas o jogo virou a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Paulinho CDs, o homem da mídia O nome da canção é Porquê de Flores E eu sou Tiago Senna Sim, é a mesma cama, mas parece estar maior A canção toca no rádio e não sinto mais emoção E eu olhando para o céu é só tristeza e a saudade ver Mas quando ouço o seu nome, uma parte de mim se vai E aí é só do... Todo dia quando acordo eu não tenho paz Devia ter te dado flores, mas não te dei Apenas um pouquinho de flores, como eu não vencei Hoje o que eu faço é só lamentar Pois a você eu não me dediquei Vejo que eu perdi a chance Eu sempre te amei Meu mundo, meu sonho, como pude perder você Eu sinto a falta do teu cheiro, preciso ouvir tua voz E não há nada, nada que me faça esquecer você Mas quando ouço o seu nome, uma parte de mim se vai E aí é só do... Todo dia quando acordo eu não tenho paz Devia ter te dado flores, mas não te dei Apenas um pouquinho de flores, como eu não vencei Hoje o que eu faço é só lamentar Pois a você eu não me dediquei Vejo que eu perdi a chance E eu sempre te amei Eu vou tentar reconquistar pra mim Seu amor Eu te amo e não desistirei Eu reconheço que foi eu que errei Não dei valor Devia ter te dado flores, mas não te dei Apenas um pouquinho de flores, como eu não vencei Hoje o que eu faço é só lamentar Pois a você eu não me dediquei Vejo que eu perdi a chance Eu sempre te amei Eu devia ter te dado flores, mas não te dei Apenas um pouquinho de flores, como eu não vencei E hoje o que eu faço é só lamentar Pois a você eu não me dediquei Vejo que eu perdi a chance Eu sempre te amei Eu sempre te amei Eu sempre te amei Eu sempre te amei Inscreva-se no canal Paulinho CDs Eu tenho certeza que muitos casais vão se identificar com essa canção Te amei Nosso amor envelhecer Tá resmungando pelos cantos Já tô com vergonha de nós Vejo a cara que estamos olhando Sentindo pena Sentindo pena De um casal que já foi tão bonito Não consegue mais andar sozinho E a bengala é o costume E a bengala é o costume entre os dois Não vai dizer Que eu não falei Que eu não falei depois Envelheceu Perdeu os movimentos Agora cê já tá sabendo Que a gente precisar de ajuda Pra atravessar a rua Nosso amor tá vegetando Dando trabalho pro povo Nem pintando os cabelos brancos Nem pintando os cabelos brancos E a bengala é o seu E a bengala é o seu Tô com a bengala é o seu Tô com a bengala é o seu Sentindo pena Sentindo pena Sentindo pena De um casal que já foi tão bonito Não consegue mais andar sozinho Sozinho, e a bengala é o costume entre os dois Não vá dizer que eu não falei depois Envelheceu, perdeu os movimentos Agora cê já tá sabendo Que a gente precisar de ajuda pra atravessar a rua Nosso amor tá vegetando, dando trabalho pro povo Nem pintando os cabelos brancos Envelheceu, perdeu os movimentos Agora cê já tá sabendo Que a gente precisar de ajuda pra atravessar a rua O nosso amor tá vegetando, dando trabalho pro povo Nem pintando os cabelos brancos Ele fica novo Uh, 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 uh Hoje meu único amigo é o guardanar Ele já enxuguei todos os meus fatos Relato Fui fraco Te traí, troquei tudo por nada Hoje acesso a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Felizes de papel passado Fui fraco Te traí, troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Felizes de papel passado Diabo Senna Diabo Senna Vê se apaixonou As mãos que te tocavam Hoje abrem as bebidas Os olhos que te olhavam Hoje choram toda despedida E a boca que beijava Hoje sente o gosto Amar com o que você deixou Não tô fazendo drama Não tô fazendo drama E nem chantagem emocional Sei que não ama esse cara Então volta pra casa Que a gente escolhe outro final Poucos do mesmo mundo Perdão, traição Mas o que vou fazer Se eu sou um e um milhão Que quer te voltar Que não vai te julgar Quando entrava nessa pão Poucos do mesmo mundo Perdão, traição Mas o que vou fazer Se eu sou um e um milhão Eu te perdoo Mas com a condição De você não errar De novo Meus parceiros São do corpo Meu parceiro Aladim Que canção, meu irmão Tiago Senna Não tô fazendo drama E nem chantagem emocional Sei que não ama esse cara Então volta pra casa Que a gente escolhe outro final Poucos do mesmo mundo Perdoa, traição Mas o que vou fazer Se eu sou um e um milhão Que quer te voltar Que não vai te julgar Quando entrava nessa pão Poucos do mesmo mundo Perdoa, traição Mas o que vou fazer Se eu sou um e um milhão Eu te perdoo Mas com a condição De você não errar De novo De você não errar De novo Um casal Com sua relação Indo de mal A pior Não é normal O cara de um metro e oitenta e cinco Chorando feito O menino deu dó Sem vergonha De mostrar que tá sentindo dor Que outra vez Ele ouviu da boca Dela acabou Mesmo existindo amor Foi a briga que funcionou Um prédio abalado Várias achaduras O engenheiro é chamado Pra reforçar a estrutura Nesse caso Um palpite meu Só quem pode salvar É Deus Tantas e das e voltam Toda hora tentando se entender Ao invés de ajudar Vocês preferem julgar Sem ter o poder Com amor Não se brinca Um dia pode ser você Passando essa fase da vida Tantas e das e voltam Toda hora tentando se entender Ao invés de ajudar Se preferem julgar Sem ter o poder Com amor Não se brinca Um dia pode ser você Passando essa fase da vida Tomara que a sua Seja resolvida Sem vergonha Sem vergonha Demostrar que tá sentindo dor Que outra vez Ele ouviu da boca Dela acabou Mesmo existindo amor Foi a briga que funcionou Um prédio abalhado Um prédio abalhado Várias achaduras O engenheiro é chamado Pra reforçar a estrutura Nesse caso Um palpite meu Só quem pode salvar É Deus Tantas e das e voltam Toda hora tentando se entender Ao invés de ajudar Vocês preferem julgar Sem ter o poder Com amor Não se brinca Um dia pode ser você Passando essa fase da vida Tantas e das e voltam Toda hora tentando se entender Ao invés de ajudar Vocês preferem julgar Sem ter o poder Com amor Não se brinca Um dia pode ser você Passando essa fase da vida Tantas e das e voltam Toda hora tentando se entender Ao invés de ajudar Vocês preferem julgar Sem ter o poder Com amor Não se brinca Um dia pode ser você passando essa fase da vida Fantase traz e volta, toda hora tentando se entender Ao invés de ajudar, cês preferem julgar sem ele ter o poder Com o amor não se brinda Um dia pode ser você passando essa fase da vida Tomara que a sua seja resolvida Tiago será Tiago será Não era pra ser, mas foi Agora não tem, depois Começou tudo Logo que o sol se aposentou Eu apaixonei num beijo Você falou posso E eu deixo Quando eu vi já era cedo Cafézinho e pão De queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mão da flor Só quero ir se você for E quando eu notei E quando eu notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo o seu abraço Quando eu notei já era Caí de paraquedas Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mão da flor Só quero ir se você for Só quero ir se você for E quando eu notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Quando eu notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Quando eu notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço E pede divulgações, palha, produções Não passaram por nos fales Arrocha vídeos Tamo junto Oh, meu vaqueirão Que saudade da roça, rapaz Tiago Senna Oh, levanta cedo pra labuta Que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus Que tá no céu Eu tenho a senha pra correr Em todo campo A humildade é disciplina Do sermão que maneiro Eu tenho a senha E meu cavalo já tá pronto Em cima da cela Eu mostro que mereço meu troféu Eu vou, eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira com certeza Eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostaram de comer água Tá em casa me esperar Eu vou, eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira com certeza Eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostaram de comer água Tá em casa me esperar Vem no piseiro do TS, velho Piseiro do TS Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha cena É minha cena É a força da natureza Mulher bonita É a fraqueza dos vaqueiros Desse mundo É minha cena É a força da natureza E tem a senha E com certeza Eu vou ter conta disso tudo Eu vou, eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira com certeza Eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostaram de comer água Tá em casa me esperar Olha que eu vou Eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira com certeza Eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostaram de comer água Tá em casa me esperar Meu parceiro Moura Paredão Meu parceiro Mel Paredão Robson Paredão Meu parceiro Gil Paredão Vem, Central Tua Rocha Portal Divulgações Paulinho CDs O Homem da Mídia Eu tenho certeza que essa canção Vai tocar no fundo do seu coração Tudo que eu sempre quis Foi ficar com você Me faz sorrir, me faz viver Teu corpo, tua pele macia Teu cheiro em mim São coisas que ninguém sabe Só quem te ama sou eu Sou eu E sozinho fico te esperando Sufocado na maldita solidão Coração Vem me amar Preciso ser feliz Faz tanto frio Tá tão vazio Sem você Não quero estar Sozinho Nesta solidão Volta pra mim Pro meu coração E pra cantar comigo O Homem sem Coração Maldinho Vai meu parceiro Thiago Senna Avisa que é o bravo no repertório Tudo que eu sempre quis Foi ficar com você Me faz sorrir, me faz viver Teu corpo, tua pele macia Teu cheiro em mim São coisas que ninguém sabe Só quem te ama sou eu Sou eu E sozinho fico te esperando Sufocado na maldita solidão Sufocado na maldita solidão Coração Vem me amar Preciso ser feliz Preciso ser feliz Sozinho Sozinho nessa solidão Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim E pro meu coração Volta pra mim 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 Amanhã Cedo, claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Me fazem sentir alegria E eu só queria ter no mar Com gosto de flamboesa Com gosto de flamboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minhas tristezas Alô, Dona Vera! Onde a senhora tivesse a canção pra senhora Nunca imaginei que você Fizesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Entrou no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esconder a emoção Que eu senti por você Por tudo que não pode ser E eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho 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 por sonho Cario por amor Paixão por paixão Eu te amei, me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentira misturada com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentira misturada com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 Vem se apaixonar Leviana Leviana Vem se apaixonar Vem se apaixonar Leviana Vem se apaixonar Vem se apaixonar Vem se apaixonar Vem se apaixonar Até agora Vem se apaixonar Vem se apaixonar Nós não temos riqueza Ad cortar Amor, amor, não há nada que impeça O amor que eu sinto por você, quero você Amor, amor, quero você Amor, amor, quero você Amor, amor, meu amor Meu parceiro Francisco Cedês, JPR Magnata Adelson Pagodão, Soneca Paredão Vitor Recordes e o Chão Cedês Abre a porta que eu cheguei Tiago Senna e Chica JV Você não precisa mentir quando for posta a foto da sua saída Localização diferente de onde cê tá Só pra não me dar pista Não adianta querer despistar Não tô correndo atrás de você Olha o tamanho da preocupação Atualiza meus stories pra tu ver Eu tô com o paredão no talo Bebendo cerveja E você achando que deu balão no trouxa Tô preocupado Tô preocupado Tô preocupado Tô preocupado Eu tô com o paredão no talo Bebendo cerveja E você achando que deu balão no trouxa Tô preocupado Beijando o trabouco Tô preocupado Tô preocupado Beijando o trabouco Ai, ai, ai Vem do piseiro do PS Meu parceiro Martinho Restaurante Espaço Ecológico Portão do Arrocha Não adianta querer despistar Não tô correndo atrás de você Olha o tamanho da preocupação Atualiza meus stories pra tu ver Eu tô com o paredão no talo Bebendo cerveja E você achando que deu balão pro trouxa Tô preocupado Beijando outra boca Tô preocupado Beijando o trabouco Eu tô com o paredão no talo Bebendo cerveja E você achando que deu balão pro trouxa Tô preocupado Beijando o trabouco Tô preocupado Beijando o trabouco Agora vem Eu tô com o paredão no talo Bebendo cerveja E você achando que deu balão pro trouxa Tô preocupado Beijando o trabouco Tô preocupado Tô com o paredão no talo, bebendo cerveja E você achando que tem um balão pro tocha Tô preocupado, beijando outra boca Tô preocupado, beijando outra boca E a galera que tá apaixonada, vem comigo assim, vem, vem, vem Meu coração não chora, uuuh, ai, 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 ai Meu coração não chora, uuuh, ai, 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 ai E eu achei que ia ser mamão com açúcar Lavar mais uma roupa suja, mais uma briga burra Daquelas que acabou, passou, sumiu Mas não foi assim, me perdi Eu que não sabia nem beber Tô bebendo todo santo dia até aprender Coração mole, vida dura De tanto apanhar o dia muda Meu coração não chora, uuuh, ai, 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 ai Meu coração não chora, uuuh, ai, 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 ai Mas não foi assim, me perdi Eu que não sabia nem beber Tô bebendo todo santo dia até aprender Coração mole, vida dura De tanto apanhar um dia muda Meu coração não chora Meu coração não chora Saudade tá me dando surra Meu coração não chora Tiago C Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem nota Embriagado, desiludido Com o som no talo Ouvindo o T.S. Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha arruela Vontade de ligar Mas se eu bloquear De tudo da vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha arruela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez na minha vida E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem nota Embriagado, desiludido Com o som no talo Ouvindo o T.S. Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha arruela E tome cana na minha arruela Quando bate a saudade Vejo as mensagens Ouvindo o T.S. E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha arruela Vontade de ligar Mas se eu bloquear De tudo da vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha arruela Olha só que história, filho Alô, minha amiga Cléo Toda a galera de Neópolis, Peneiro Tamo junto Vem pro Cabaré da Cléo Fiquei na Pinta Iba A mulher me deixou Fui no Cabaré da Cléo E encontrar um novo amor E eu me apaixonei Gastei tudo o que eu tinha Enchi ela de ouro Aquela safadinha Cartão ilimitado E ela não valorizou Trocou até de chip Foi ficar com o gigolô Oh Cléo Oh Cléo Oh Cléo Aqui no Cabaré Não tem ninguém fiel Oh Cléo Oh Cléo Oh Cléo Oh Cléo Oh Cléo Oh Cléo E eu me apaixonei Gastei tudo o que eu tinha Enchi ela de ouro Aquela safadinha Cartão ilimitado E ela não valorizou Trocou até de chip Foi ficar com o gigolô Oh Cléo Oh Cléo Oh Cléo Não tem ninguém fiel Oh Cléo Oh Cléo Oh Cléo Por favor desça pra mim Um alcatrão com mel Oh Cléo 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 Aqui no Cabaré Não tem ninguém fiel Oh Cléo Oh Cléo Oh Cléo Aqui no Cabaré Não tem ninguém fiel Oh Cléo Oh Cléo Oh Cléo Por favor desça pra mim Um alcatrão com mel Meu parceiro Patrick Portes Poeira e CDs Oficina 2D Meu parceiro Ramon Paletão de Nova Soura Tamo Juntos velho Volta pra mim e vai Volta pra mim e vai Que a sua ausência machucar e dói demais Que a sua ausência machucar e dói demais E dói demais Alô Tarsinho Lima Tênis E por sua, meu filho Esbarrei o teu sorriso Você desviou Percebi no seu olhar que ignorou Realmente agora Realmente agora sei que perdi você Andando sem rumo aqui na rua E esperando a mensagem sua Juro que eu tentei Juro que eu tentei Te esquecer Juro que eu tentei Juro que eu tentei Juro que eu tentei Que a sua ausência machucar e dói demais E a tua ausência machucar e dói demais E dói demais Juro que eu tentei Te esquecer Te esquecer Juro que eu tentei Que a sua ausência machucar e dói demais E a tua ausência machucar e dói demais E a tua ausência machucar e dói demais Volta pra mim, vai Volta pra mim, vai Que a sua ausência machucar e dói demais Que a sua ausência machucar e dói demais E dói demais